Uma criança de 4 anos e a mãe dela caminhavam por uma rua em Alvorada do Oeste e foram atacadas por dois cães mestiços à raça pitbull. Ao presenciar o ocorrido, um cunhado da mulher foi para defendê-las e ao chegar no local, a criança já estava caída e um dos animais sobre ela. O homem conseguiu evitar que o pior acontecesse, embora também acabou ficando ferido. Um cachorrinho da raça pincher, vendo aquela situação, saiu do quintal e foi defender seus donos e também acabou ficando ferido. A mãe, a criança e o cunhado, todos foram encaminhados ao hospital municipal para atendimento médico e passam bem, com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.